Estão confirmados no Brasil, até agora, 52 casos do novo coronavírus. Ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi à Câmara dos Deputados falar sobre as ações do governo para enfrentar o Covid-19. As palavras de ordem são atenção primária. A aposta do Ministério da Saúde para conter o avanço da pandemia de coronavírus no Brasil é garantir atendimento básico e evitar a busca por hospitais. De acordo com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi à Câmara para falar sobre as ações do governo em relação ao Covid-19, a ideia é aumentar o número de postos de saúde com horário de atendimento estendido. Um investimento que pode chegar a um bilhão de reais. Nós temos uma capilaridade, nós estamos presentes desde a cidade pequenininha do Brasil até os maiores centros. Se 80% ou mais dos casos evolui muito bem, obrigado, com, sem remédio, com médico, sem médico, a porta de entrada será pela atenção primária. E a preocupação com o vírus fez o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, restringir a circulação de pessoas na casa. A medida começa a valer já na próxima segunda-feira. A prevenção é muito importante, aqui circulam muitas pessoas de todas as regiões, então é importante que a Câmara possa restringir acesso, reduzir o número de audiências, restringir presença nos plenários. Pelo Twitter, o ministro da Educação, Abram Weintraub, gravou um vídeo orientando a comunidade universitária e escolar a adotar práticas que permitam aos alunos fazer mais trabalhos de casa. Uma cidade ou região que precise ter uma atenção mais especial para que nós tenhamos prontos um plano de aulas remotas, você manda as aulas para os alunos, disponibiliza o e-mail, YouTube, Skype, internet, para você evitar aglomeração, evitar transmissão mais aguda do coronavírus. Olha, e daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o Ministério da Saúde atualiza a situação do novo coronavírus no Brasil.